O que é o canal de Alagoas? Conto com a inscrição de cada um de vocês que esteja assistindo esse vídeo Se inscreva para ajudar a gente a chegar em nossos objetivos, nossos primeiros 3 mil inscritos e muitos que virão E já mandar meus agradecimentos para todos os inscritos que estão inscritos no canal Um abraço para o meu amigo Paulo Tenor lá em Mogi das Cruzes, São Paulo Meu amigo Marcos Cavalcante lá em São Paulo, lá em Caíbas Meu amigo Veito Ribeiro lá em São Paulo e os demais E é isso aí pessoal, olha o gado bonito aqui Gado bonito e eu vejo a história que o gado abaixou Vai, vai Eita a mina aqui, o cava tem uma boa de lama Olha pessoal, minha lourinha top de linha aqui Olha aí pessoal, minha lourada top de linha É isso aí pessoal, espera o rapazinho ali que ele está vindo ali para mim dar o preço E eu vou dar uma gira aqui para vocês aqui na feira Hoje tem pouco gado Pouco gado hoje na feira Também agora são exatamente 7h20 Hoje é dia, hoje é 1º de junho, de junho de 2023 Já estamos no mês 7 pessoal já A graça do Senhor Jesus Cristo A parte está chegando para dar o preço a nós aí pessoal do gado Valeu amigo Adelão Gasclado do canal Arte Vida na Roça E aqui moral, o preço do gado está a quanto? Está a quanto o gado? Aí a R$2,500 A R$2,500 Eu vi a história que abaixou Dá uma baixadazinha Olha, uma perrada dessa Era R$2,80 e R$3,000 Aí eu ganhei uma baixada Mas ainda dá para vender a R$2,500 A R$2,500 É isso aí pessoal, o gado tem uma baixadazinha né Como era o esperado né Aliás, quase tudo graças a Deus está abaixando né E ajuda a gente também né Muitas coisas estão ajudando a gente Como combustível Já tem sido de casa né Valeu Olha aí pessoal, o queneloro top de linha aí Dois boião Top de linha Olha só a estrutura desse garrotão aí Top de linha Olha esse outro aqui também O dono não está não, deixa só registrado Olha pessoal Esse aí estou pedindo a R$3,800 A R$3,800 quanto pessoal Foi verdade que o gado deu uma baixadazinha? Deu Achou Achou um pouco né É isso R$250 a rouba agora R$250 a rouba Olha aí pessoal Um gadozinho bacana aí Fazer um top de linha Pariazinha de carro ali Top de linha ali pessoal Olha aí pessoal Coisa boa, coisa extra Vai encontrar aqui no currado Nosso amigo Júlio aqui Está ali conversando Ninguém vai atrapalhar E é isso aí pessoal Bom dia meu amigo Júlio Tudo bom com o senhor? E hoje aqui a quanto? Rapaz tem a partir de R$2,8% A R$2,200 e assim Olha pessoal Desenri agora aí A R$1,600 Olha R$2,600 R$2,600 aqui É isso aí pessoal Meu amigo Júlio Obrigado aí pela atenção E boa ação para o senhor É isso aí pessoal Estamos aqui finalizando o vídeo Aqui da feira de Campo Grande Uma das melhores feiras da região Está muito difícil Da gente filmar aqui a feira Não vai dar para filmar Todo o curral Todos os currais Porque as condições aqui Estão ruins A gente está de sapato Aí fica difícil Da gente andar nessa lama Se a gente for andar Nessa lama aqui A lama vai bater na canela É isso aí pessoal Vamos dar mais uma filmada Aqui no gado Para os nossos amigos Deixar filmado aqui O máximo possível Que a gente puder A gente vai filmar Mas está difícil Bastante gado aqui na feira Mas está difícil A gente filmar aqui esse gado Olha a lama que está Olha a lama Vai um gadozinho bom aí Olha ele é maqueiro Vai pessoal Um gadozinho a 13 e 300 Gadozinho bom É tudo fêmeo ou tem mais no meio? Tudo fêmeo pessoal Um gadozinho bom De nada Olha aí pessoal Uma zoaquinha top de linha aí É isso aí É isso aí Me desculpando aí Se o rito não está ficando bem feito Estou fazendo o máximo possível que posso Mas a lama não deixa Vai passar a lama Aí o meu amigo Pedro Florencio Lá em Pernambuco Já habita cá Meu amigo Gerenci titânico Meu amigo Nascimento e construção Meu amigo Nego do olho Com o pai de Tony Também tem o canal A vida na roça e cultura Lá do meu amigo Tony A vida no sítio e cultura No caso O gadozinho top de linha Aqui do nosso amigo Danny E aí Primeira seu Danny Olha O gadozinho top de linha Do meu amigo Danny Olha Raiãozinho top de linha pessoal Aqui da gente Aí o carinho Maior atenção pessoal Aqui ó O gadozinho dele aqui Top de linha Nossa danada Vai fazer Vai criar aí pessoal Jogar no secado Mano aí Estão tudo gordinho Grande E pronto Com o abato Olha aí Essa pariazinha Mansa danada Aí ó Pessoal Seu Danny Tá ocupado De não atrapalhar não Pessoal Vamos deixar só filmado Vamos por aqui Terminar o vídeo Pra que Sabe que vem A gente possa vir E ter gesteado Que não tenha muita lama Pra gente filmar Todos os currais Pessoal Olha Ele apareceu Ô seu Danny Essa pariazinha É quanto Seu Danny Quatro pontos Essa pariazinha Fariazinha Fariazinha Top de linha Manso Manso Tem uma criança De um ano Olha Ele vai fazer Aqui ó Aqui a gente Mata a cobra Mostra a cobra Não é o pau não Pessoal Manso Manso Donado Tem uma criança De um ano Doma eles Pessoal Olha aí ó Manso Valeu Valeu seu Danny Obrigado aí Pra atenção E boas vendas É isso aí Pessoal Por aqui Eu vou terminar Esse vídeo Espero que vocês gostem Valeu Olha pessoal Outro gado Bacanazinho aqui Outra aparelhazinha De carro Aqui ó Aparela de carro Esse cabotão Montando agora Para comprar Um aparelho De carro Dessa aqui O cara está eleito Porque Ele é pequeno Aqui ó Botado no carro Olha pessoal Outro gado bacana Outro gadozinho Bacana Melhor aqui Hoje um gadozinho Aproximado De um preço De R$2,600 R$2,500 E aqui Vaqueira Quanto? R$2,300 Errei pessoal R$2,300 Aqui pessoal A rouba Está a quanto? Está bem R$250 A rouba Está básico A rouba R$2,500 Deu uma paqueta Estava R$300 Conto No bugode Olha pessoal É Uma variazinha Top de mim Manso Só olhando para eu Aqui pessoal É isso aí pessoal Rapaz Vai dar um giro No gado ali Está no meu ladinho Olha Olha aí pessoal Que garrotinho Top de mim Aqui pessoal Manso Donado Estava passando Até a manila Olha Manso Não Brincando Agora vale a pena Um cara Comprar um bezerrinho Desse Um garrotinho Desse Que o cara Criar Olha a estrutura Do rapaz Um garrotinho Desse Hoje ele está Custando em média Quanto? R$1,800 Quanto pessoal Você com R$1,800 Quanto Você leva para casa Um garrotinho Desse Olha Top de linha Olha o outro Irmão dele É irmão Ele Não Olha Coisa boa Coisa extra Deserrada Top de linha Olha Só coisa boa Aqui no currado Nossa amiga Nós encontra Esse gato aqui De Campo Grande Mesmo eu vim De Sergipe Sergipe Qual a região Lá de Sergipe Moral? Itapom Aqui da Ban Aqui da Ban Lá em Sergipe Pessoal Vaquinha de leite O senhor está Tirando o leite Aqui faz na hora Aqui mata a cobra Não mostra a cabaneu pau Não pessoal Olha Rapaz tirando ali No leitinho da vaca A vaca está Recém parida De jeito parida Aí pessoal Vai pessoal Gadozinho bonito Que de Corte bom aí As vacas de leite Aí pessoal Hoje a vaquinha Dessa está custando Em média Quanto moral? É dele né? Já vendeu Já vendeu Que bom que vendeu A vaca está A quanto mais ou menos? A 4.500 A 4.500 Pessoal Vaquinha parida Vaquinha top de linha Olha pessoal As vaquinhas Top de linha É isso aí pessoal Toma aqui no currado Nosso amigo Edvaldo 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 Olha a bezerrada Olha a bezerrada top de linha Aí No viadazinha com sete Arroba Está custando em média Quanto moral hoje? É a 1.600 A 1.600 Quanto pessoal? Tudo fêmea né? Olha tudo bezerrada top de linha Fêmea aí Olha coisa extra aí pessoal Amiga Edvaldo Edvaldo tu é de onde mesmo? São Sebastião São Sebastião Cidade de São Sebastião Cadê o Fábio? Vaqueiro Está lá pra frente É Já filmou o gado Do Fábio Vaqueiro Olha pessoal Coisa extra aí Coisa boa Que não encontra A 1.600 tem preço A 1.600 Conta já tem preço Pessoal De vender Olha tem uma conversinha Agora eu quero ver Mais encontros Aqui na feira Você só encontra aqui Só aqui É isso aí Valeu meu amigo Edvaldo Boa sorte pra você Boa sorte Obrigado Nada É isso aí Sempre Puder a gente está por aqui Olha pessoal Outro gadozinho Nossa Olha aqui Anelora ali Olha pessoal E aqui vaqueiro A partir de quando vaqueiro Altinho E aí Primeira Para vender tudo Um pelo outro Pessoal 2.200 2.200 Pessoal Está barato Está barato demais Pessoal Chega pra cá Pra feira Campo Grande Pessoal Vou procurar O nosso amigo É Divaldo O nome dele é Divaldo Nosso amigo Divaldo aqui Você encontra Essas coisas boas Aqui pessoal Olha Outro gado Manso E aí Meu amigo Tudo bom Graças a Deus E hoje E hoje Essas coisas boas A partir de quanto Olha o menor preço Aqueles cinco Aqueles cinco Aqueles cinco lá De quem é São Luís Já vendeu Os menores Não foi As duas vacas Duas vacas Top de linha Olha pessoal Eita Olha a vaca São Luís Se não ele pega É isso aí pessoal Olha que vaquinha Eu posso ter essa vaca Aqui pessoal Olha a vaca Olha aí pessoal A vaquinha aí Bonita aí A vaquinha Pois aí Estrefe Olha aí pessoal O gado Tá com a linha aqui Olha O buião lá Vamos deixar só A gente está Para vocês pessoal Cuida Se você quiser comprar Um gado Vem para cá Vem para a feira De Campo Grande Uma das maiores feiras Aqui da região De Alagoas A feira aqui Fica sentido O Rio d'Água Grande Pessoal Já no finalzinho De Campo Grande E você É bem atendido Esse aqui Os rapazes São top de linha Os vendedores aqui Tem o seu Carlos Tem o seu Geraldo Tem o seu Aloísio Tem o seu Tênor Aqui Os cabos top de linha O seu Tem um cara De jeito aqui pessoal Conhecido Procura eles Os cabos São top de linha Olha aí pessoal Outro gado Top de linha aqui O dono não está Vamos deixar só filmado Aqui O gadozinho O gadozinho bom Trazendo um forte Médio aí De 7 a Vamos dizer assim De 7 a 16 a 18 Arroba aí O pessoal Tchau 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 Tchau